Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Vocês não estão sonhando e eu também não vim do futuro, galera. De verdade, esse traje que vocês tanto queriam, eu também, não vou mentir, está já disponível nos arquivos do jogo pra PC. Galera, o traje do Bazin, meu, muitos estavam pedindo desde o começo, né, que o jogo foi lançado. Eu também pedi bastante nas redes sociais. Falei, pô, mano, coloca, não custa nada. É um traje assassino diferenciado, muito bonito, né? E, ao que parece, a Ubisoft vai adicionar por esses dias, porque na última atualização do jogo, a 1.2.1, o traje ficou disponível pra galera que fuça nos arquivos e quer recolher as informações antes, né? Não só ele, mas galera, tem tanta coisa, tanta coisa, tantos trajes que eu não vou nem falar aqui, porque se eu falar eu sei que vocês vão pirar, mas eu vou fazer vídeo de cada um deles também, tá? Só pra mostrar pra vocês, vamos lá, aqui no inventário, ó, ele vai estar aparecendo dessa maneira pra vocês, tá? Da mesma forma que o traje do Altair, o traje do Ezio, né? O Ezio ainda não está disponível oficialmente pra vocês, tanto que pra mim está bugado aqui, ó, mas é praticamente a mesma coisa, tá vendo, ó? Ó, o do Altair e, por fim, o do Bazin. Deem só uma olhada, deixa eu mostrar pra vocês, né, no mais próximo. Assim como os trajes anteriores que eu acabei de citar, pessoal, esse traje, ele praticamente, né, cobre qualquer skin, qualquer traje, qualquer coisa que você estiver vestindo, tá? Então, sei lá, mano, eu tô com o traje Galoglac, por exemplo, quando você coloca o traje do Bazin, do Ezio, do Altair, do Bayek, ele sobrescreve todo mundo. Não nos atributos que eu quero dizer, tá, pessoal? Mas digo assim, na estética mesmo, tá? A Eivor, com ele, também fica bacana. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí. Encaixa como uma luva, né? Muito bonito, muito bonito mesmo. E pra quem já quiser, né, quem tá jogando game no PC, beleza? Quem tá jogando game no PC, vocês podem sim, já tem um link que eu coloquei aqui embaixo, que é do canal Lexars Games, né? E ele é o cara que, geralmente, né, coloca esses arquivos na ativa pra todo mundo ir lá, baixar, pegar. Então, se você joga no PC, só olhar o link que tá aqui na descrição, vai lá no canal Lexars Games, ele mostra os arquivos, tudo bonitinho, e você consegue pegar também. No meu caso, eu tô jogando no PlayStation 5, tá? Por conta da Ubisoft Connect, o que você pega no PC, ele acaba trazendo pra qualquer outra plataforma. Por isso que eu tô jogando com esse traje na PlayStation 5. Não se sabe ainda, né, como, quando, que a Ubisoft vai disponibilizar ele de forma oficial, né, pra todo mundo poder usar de boa. Mas eu acredito que vai ser algo como a gente já tem visto no Altair e também no Dubai Act, né? Vão colocar, provavelmente, algum evento no jogo. E nesse evento, a gente vai tá recebendo gratuitamente o conjunto, né, o traje do Bazin. Que cá entre nós, mano, na moral mesmo, é bonito pra caramba. Desde as botas, né? Olha só, vamos chegar perto ali, ó. Cara, olha isso. É bonito pra caramba, né? Desde as botas, ao torso em si, às braçadeiras. E se vocês já repararam num negocinho aí, ó, vocês também não estão errados, guys. Olha isso aqui. Volta aqui. Tá vendo ali? É... Olha que louco, mano. Com esse traje, a Hidden Blade, ela fica, sim, da maneira, entre aspas, correta de ser utilizada, entendeu? Ela fica pra baixo, né, do pulso. E outro detalhe... Volta. Pera aí, rapaz. Eivor também fica sem dedo. Cara, eu achei esse detalhe do caramba. Porque não é simplesmente colocar o traje no boneco, tá ligado? Mas eles tomaram o cuidado de deixar realmente o personagem semelhante a um oculto. Olha só. Cara, isso é muito massa. Se isso significa que lá na frente, Aivor vai se tornar um oculto, vai tirar o dedo, ninguém sabe, tá, galera? Não dá pra afirmar nada por aqui. Mas, assim como lá em Assassin's Creed, por exemplo, Assassin's Creed Origins, quando a gente vestia o traje da múmia, o Bayek se transformava numa múmia de verdade. Você tirava, assim, o Elmo, né? Ele ficava com aquela cara toda macabra, né? Aqui, aparentemente, os trajes vão começar a mudar também o personagem em si. E isso é muito legal. Só um detalhe que ainda eu acredito que não esteja pronto. Não consigo acreditar que vai ser o final assim. Mas olha só. Aqui tem um detalhe. Estão vendo aqui, ó? Realmente, a lâmina oculta, como eu falei pra vocês, né? Ela fica pra baixo, certo? Só que a maneira que ela tá aqui tá zoada, mano. Tá fora de lugar. Tá praticamente cortando ali o dedão da Aivor. Tá vendo ali? Provavelmente isso aqui eles vão arrumar. Eles vão jogar nessa Hidden Blade ali pra cima pra ficar certinho no pulso. Penso eu, porque seria um pecado não fazer isso. Já que tiveram tanto cuidado, né? Com outras coisas. Deixar isso da maneira que tá fica muito feio, né? Fica feio pra caramba. Mas sim, caras. A Hidden Blade, ela vai tá pra baixo. Olha lá. Vai tá pra baixo. Só eles arrumarem isso aqui e fica perfeito. A questão do capuz... Deixa eu trocar. Deixa eu colocar com o Aivor. Que fica mais interessante nesse quesito, né? Bazinho com barba e tal. Fica mais parecido. É, vamos lá. Lembrando que pra você usar o capuz nesses trajes, pessoal. Do Ezio, do Altair e tal. Você precisa ter um capuz qualquer já aqui contigo, beleza? Se não tiver, não vai funcionar. Então coloca qualquer um. Não importa qual. Aí sim. Aí no gameplay você vai lá e dá o comando. Ah, que foda, velho. Bonito é pouco, mano. Bonito é pouco. Soca só. Detalhe no dedo. Bazinho, cara. Bazinho, 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 Bazinho. Total Bazinho. Vamos descer. E ó... Mano, não tem defeito, cara. Oficialmente, o traje do Bazinho tá no jogo. E com certeza ele vai ficar disponível pra todo mundo por esses dias, acredito eu, né? Não sei se vai ser durante os eventos que já foram anunciados pela Ubisoft, aí no período da DLC dos Druidas, ou se mais pra frente, tá? Mas tá aí, caras. Existe, é real, vai tá pra todo mundo. E quem já tem PC pode pegar agora mesmo. Eu ia até fazer uma missão com o Bazinho pra ver qual é que é e tal. Mas, mano, vai demorar muito o vídeo e enfim, né? Eu queria fazer um vídeo bem rápido, mais pra estar mostrando mesmo pra vocês. E dizer que essa semana vai chover conteúdo, cara. Tudo que a gente encontrou, eu vou tentar estar trazendo em vídeos separados, tá? Inclusive, pra quem curte Assassin's Creed Origins, mano, se prepara que tem coisa bonita chegando aí. E vai ser um prazer mostrar pra vocês aqui em antecipado, beleza? Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like, porque, pô, mano, ajuda demais. Por favor, não custa nada. Deixa aí, dá essa força pra gente, beleza? Se ainda não é inscrito no canal GamerLiuGames, cara, se inscreva agora. Também não custa nada e você vai ter um conteúdo fino do fino de Assassin's Creed no geral, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.